A CIDADE NO BRASIL 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 Didi bairro Fiquei Mas não tem mais Estou levado Eu tenho meu meu irmão Eu prometia ser inteiro Eu prometia estar em mim Eu me derrubando Eu tirava 1,2,3 Fiquei E te dOk Fiquei Fiquei Eu não tiver Fiquei E eu não tenho muita diferença 3 anos Não tem Estou hoje No tempo Enfim Fiquei Que eu escrevi Certo Fiquei HBAKESOSKE GAKAVAановas, OUCHU DOMIROS VOROS 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 Não é como a Deus que o contrato o seu tiro contra eles voam O que é que me dá um dos lados, o que é um dos lados nao? É uma vez que o banco apresenta o meu corpo, é legalmente Eu me rejeundava A cada cara, eu não posso comentear quando eu coloco Porque não é a gente que a gente que não vai Mas não eleja, mas não teve nada Mas não é como aprendido, que é bem saudadinho Não falei nada, não saia? Manza mista, o dolez que camukava Zapique pista, sumire lista Mangava te chanemanu, sopelela Isi normalo, pa lete ushtela Ofecijano, baro, baro, živ divana Que chucar so de chai Grazie